Música Ei turma, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas E esse vídeo está muito especial hoje Eu também estou muito feliz que você está aqui Dando a sua audiência para o nosso canal e para o nosso vídeo Porque hoje você vai ver a manutenção, o manuseio da espada do São Jorge Que é essa planta maravilhosa aqui E a gente vai fazer o manuseio muito simples nela Mas que você vai vendo o nosso vídeo Destravar aquele medo que você tem de colocar a mão na terra da sua planta De tirar a sua planta do local que ela já está De fazer o manuseio da sua planta Então hoje a gente vai colocar realmente a mão na massa Vamos fazer a manutenção efetiva Essa manutenção aqui vai ser feita manualmente Nessa planta aqui a gente vai separar essas mudas que já estão Enchendo bastante esse saquinho Então a gente vai precisar fazer a separação dessa muda E esse saco já começou a terrasgar aqui A abrir novos furos com essas mudas E elas estão começando a ficar danificadas num local tão pequeno Está vendo? Mas antes da gente continuar esse vídeo Deixe o seu like No joinha Compartilhe esse vídeo no grupo dos amigos, de família Nos seus grupos de plantas Com todo mundo para eles verem o manuseio Como é simples manusear essa planta maravilhosa aqui E se você conhece alguém que tem essa planta Manda esse vídeo para ela Para essa pessoa aprender como que a gente pode fazer um manuseio Maravilhoso com essa planta aqui, tá bom? E muito importante também Para você não perder todos os vídeos Todos os dias Aqui no canal N Planta É muito importante Você ative o sininho de notificações Para você sempre ser notificado pelo próprio YouTube Gratuitamente Quando a gente colocar um vídeo novo aqui no canal N Plantas Então já confere Por favor, preciso muito Você confira se já deixou o seu like E se já se inscreveu nesse canal Para ajudar o canal Entregar esse vídeo Esses vídeos sobre a natureza Para mais pessoas E transformar mais vidas Vamos lá para o manuseio dessa linda planta Esse saquinho, pessoal Já começou a rasgar Eu não vou reutilizar esse saquinho Ele é descartável, tá? Mas alguns quando não estão muito danificados A gente reutiliza também Então o que eu vou fazer? Já vou abrir ele aqui Porque provavelmente vai ter mais raízes do que terra Tem bastante planta aqui Várias mudas estão aqui nesse saquinho Que foram se formando aqui no decorrer do tempo Olha como você pode ver Já foi até furando aqui É novas mudas nascem E a força da planta está rasgando o saquinho É isso mesmo A gente precisa fazer uma intervenção A gente precisa vir corrigir o crescimento dessa planta E trazer um local apropriado para elas Que agora já não é mais ela, né? São várias plantas E olha como você pode ver Está lotado mesmo de raiz O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer É tentar identificar muda por muda aqui E separar essas mudas Danificando o mínimo possível As raízes dessa planta Ok? Então a gente vai começar aqui Já tirando essa terra Lá tem umas batatas Olha para você ver Puxa umas raízes grandes É aqui que surgem as novas brotações As novas mudas Bastante cuidado Você vai colocando o dedo assim Entre as raízes Vai tirando o excesso de terra Para você conseguir visualizar A situação E individualmente também Cada muda Quais são as raízes dela A gente pode identificar Que são três mudas grandes Que a gente já tem aqui Então a gente vai Separar essas mudas agora Está vendo? Elas vão separar quase que sozinhas aqui Porque elas já estão bem individuais Uma muda Duas mudas E a terceira muda Essa aqui é a maior E já está tendo Novas brotações Ó Novas brotações Está carregado Olha como parece uma Batatona Parece até uma cenoura aqui A raiz dela aqui Essa parte Que fica dentro da terra E agora a gente vai Pegar o recipiente Para a gente plantar E a gente vai mostrar Como que a gente planta Facilmente essa planta aqui E as dicas De você plantar ela Para ela reproduzir Mais rápido Eu já tenho aqui Dois saquinhos prontos Para a gente plantar Essas mudas novas E como você pode ver A gente vai utilizar Um substrato muito bom Que é um substrato Bem airado Ele é bem poroso mesmo Então ele vai segurar Pouca umidade E vai ter um escoamento Bem legal É esse tipo de substrato Que eu gosto de utilizar Para essa planta Para a gente não deixar Ela muito encharcada Então vamos lá Plantar agora Essas mudas Dentro do saquinho A gente vai começar Com essa muda maior Pessoal Porque ela tem Várias brotações E eu vou mostrar Para vocês Como que você pode Plantar ela Vai colocar ela Dentro desse saquinho Inclusive esse saquinho Ele é provisório Certo? O que eu estou vendo aqui Pessoal É que essa muda maior Ela está tão grande Que não vai caber Nesse saquinho Pela largura dele Então eu vou deixar Essa aqui separada E depois eu vou plantar Ela em um vaso Ou um saquinho maior A gente vai começar Então com essas pequenininhas A gente já vai Ir plantando elas aqui Porque dá O tamanho aqui Bem legal Para ela conseguir Sobreviver Durante mais um tempo Até ela ir Para o local definitivo Dela Que vai ser o vaso Ou vai ser Em tal Ela vai ser plantada Tá bom? Olha pessoal Sempre que eu faço O manuseio Da espada de São Jorge Dessas plantas Que tem Furos Como as bromélias Que são assim Furadas por dentro A gente Procura sempre Estar limpando A parte interna Da folha Esse buraquinho Realmente fica aqui Entre uma folha E outra Porque isso pode Apodrecer suas folhas Se tiver terra Ou muita umidade Aqui Pode apodrecer As suas folhas Então a gente vai Dar uma lavada E tirar o excesso De sujeira Que tem aqui dentro Vamos lá Olha que legal pessoal Eu lavei A parte interna Aqui E aproveitei E lavei As folhas E olha que beleza Que já ficou Essas folhas Eu nem Esperava que ela Ia ficar tão linda Então já dei Um grau Aqui nessa planta Ela está bem mais bonita Apesar das folhas Dessa muda aqui Está bastante danificada Vai surgir novas folhas No novo local Dela aqui Que vai trazer De novo A beleza intensa Que essa planta tem Então vamos Para o plantio pessoal Já tenho aqui A terra preparada Vou com um espacinho Já deixar essa planta aqui E agora Eu vou cobrir A lateral dela aqui Evitando De jogar essa terra Esse substrato Dentro Do braquinho Que eu acabei de lavar Dentro desse espaço Entre as folhas Então a gente vai Com bastante cuidado E vamos preenchendo Esse saquinho aqui Prontinho pessoal A gente já tem A primeira muda plantada Já já A gente vai regar ela E vamos plantar Essa segunda muda Já nesse saquinho Porque ela Já é um pouquinho maior Está vendo Ela tem Esses brotos laterais Então o que a gente vai fazer Para estimular O crescimento Desses novos brotos Para eles virarem Mudar em muda Facilmente A gente vai colocar ela Bem no cantinho Aqui ó Do saquinho E deixar ele Com espaço deitado Aqui ó Mais próximo A superfície da terra Assim Está vendo Então a gente vai plantar Dessa forma Eu já vou até descer As raízes A gente vai fazer Uma conchinha aqui ó E vamos agora Ao plantinho Olha pessoal Como eu estou vendo Que ele ficou bem Vai ficar bem maior Aqui Eu vou plantar Já fazendo um furo Vou fazer um furo Nesse saquinho E vou passar Por aqui Esses dois brotos Ó Fiz o furo No saquinho Passei os brotos E agora eu planto O principal E prontinho pessoal Já plantei A gente tem dois brotos Para fora do saquinho Aqui que vão Gerar novas brotações Novas mudas Aqui do lado E a gente tem o principal E as raízes Vão estar sempre Dentro do substrato Aqui Para trazer os nutrientes Dessa planta E hoje A gente trouxe Para você Então O plantio E reprodução Dessa linda planta Chamada Espada de São Jorge Que está na família Da lança de São Jorge Da língua de sogra E de várias outras Plantas maravilhosas Que servem Para decorar Sua casa E o seu quintal Se você gosta Desse vídeo de planta E quer ajudar O canal N Plantas Deixe o seu like E lembre-se de compartilhar Esse vídeo Com o maior número De pessoas Eles verem Como é maravilhoso O mundo de plantas Que a gente Pode ter dentro Da nossa casa Apartamento Quintal Na nossa vida Tá bom? Beijo no seu coração E até o próximo vídeo Que a gente está deixando Sugerido Para você assistir Do nosso canal